Que bom ter você aqui em mais um episódio da nossa série 15x15 Histórias de Mulheres Inspiradoras do Paraná. Eu tô muito feliz com a convidada que eu tenho aqui nesse episódio, porque é um negócio super legal e diferente. Mas antes eu não posso esquecer de te falar pra se inscrever na comunidade Mulheres Empreendedoras, o link tá aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte dessa comunidade, toda semana tem conteúdos incríveis de outras mulheres inspiradoras, conteúdos técnicos também que podem facilitar a sua caminhada como empresária. Porque o Sebrae tá aqui pra te ajudar. Então, nesse episódio, a gente tá contando com a Valdirene, empresária do ramo da beleza, né? Eu já tomei a liberdade de chamá-la de Val, a gente já combinou isso. Então, Val, pra gente começar, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nós estamos muito felizes em contar a sua história no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E eu queria que você contasse pra gente como que tudo começou, né? Você recentemente abriu o seu negócio, de certa forma. Então, como foi esse um ano atrás? Onde você está e pra onde você tá pretendendo ir? Bom, eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e resolvi mudar durante a pandemia. Porque eu acabei ficando desempregada, mas eu sempre tive uma veia empreendedora. E comecei a imaginar, né? O que eu poderia fazer nesse meio tempo onde o emprego formal estava mais difícil, restrito. E aí, pensando, eu imaginei, nossa, onde que eu vou vender? Tá na minha cabeça, né? Cabelo orgânico. Então, pensando na dificuldade que eu tinha de encontrar produtos de qualidade e com preço acessível aqui na região de Curitiba, eu comecei a pesquisar e resolvi também entrar nesse ramo. Porque é muito difícil achar um produto de qualidade e com preço acessível aqui na cidade. Então, pensando na dificuldade que eu tinha, eu resolvi abrir esse negócio pra ajudar outras mulheres. E conta pra gente, assim, porque talvez a quem nos assistiu não vai saber, o que é o cabelo orgânico? Ou também chamado de cabelo sintético, assim que você chama? Explica um pouquinho pra gente, tecnicamente, o que é o produto. É um cabelo semelhante ao cabelo natural, feito de fibra vegetal. Ele é um cabelo que tem uma durabilidade menor do que um aplique humano, de cabelo humano. Mas ele é um, digamos, um material de luxo. Porque você pode usar ele de dois meses e meio a três meses, sem nenhum problema. É um material super leve, super natural e com valor muito acessível. Você tá usando ele agora? Isso. Gente, olha que cabelo lindo, maravilhoso. E não dá pra dizer que não é de verdade, digamos assim, né? Não. Parece um cabelo real. É um cabelo super natural. Lindo, lindo. Leve, dá pra lavar, higienizar normalmente. Não tem problema nenhum quanto à higienização do produto. Legal. E, Val, você é uma empresária mais recente, né? A gente, às vezes, conta histórias de empresárias de 10 anos, 15 anos, 30 anos de empresa. Você está há um ano. Mas, com certeza, vai ter uma caminhada linda aí pela frente. O seu produto é ótimo. Você é uma empreendedora de sucesso, né? Mas, com certeza, nesse um ano, você encontrou algumas dificuldades. Conta pra gente um pouquinho, pode ser uma, duas, três dificuldades que você tenha encontrado. Bom, a primeira dificuldade que eu tive foi achar uma empresa pra fazer a divulgação do meu produto. Porque, quando a gente fala, ah, é um produto novo, não tem aqui, e eu sou empresária nova, tipo, tô começando agora uma pequena empresa, eu senti um pouco de resistência. Ah, como que você tá divulgando? Ah, tô divulgando no Facebook. Ah, então tá, continua divulgando no Facebook e a gente entra em contato com você. E aí, eles não entravam em contato. Então, eu acho que o pequeno empresário não tem muita credibilidade. É mais desafiador, né? É mais desafiador pra conseguir, inclusive, fornecedores também. Eu tive dificuldade com fornecedores. Eu tive que ir a campo, porque por telefone, por e-mail, eu não conseguia a resposta que eu gostaria, né? Então, eu tive que ir a campo, fui pra São Paulo, fiquei três dias em São Paulo, pesquisando, buscando fornecedor. E, muitos, eu senti, quando eu falava, ah, o valor que eu ia iniciar, olha, eu tô começando agora, eu posso iniciar com esse valor. Não, a gente só vende, por exemplo, a partir de 25 mil reais, a partir de 30 mil reais. Então, pra quem tá começando por empreendedor... É mais difícil. É mais difícil. E, pra muitos, chega até a ser, como dizem, dá um desânimo, porque você tá ali com... Ideias, querendo fazer... Ideias, querendo fazer e parece que tinha uma barreira ali, se fechando, né? Mas você conseguiu ir contornando... Consegui ir contornando, consegui um fornecedor, um ótimo fornecedor. Contei a minha história pra ele e, assim, ele abriu uma exceção pra mim, porque o valor que eu gostaria... Pra começar, não era o valor que a loja exigia, né? E ele abriu uma exceção devido a contar a minha história pra ele. Falar que eu tava lá em São Paulo já há três dias, que eu precisava, né? Ele tava pesquisando o fornecedor e tinha tido uma boa avaliação dele, né? Recomendação, né? E aí ele abriu uma exceção e foi onde eu comecei. Sabe o que eu falo sempre? Que eu acho que uma das melhores características do empresário é ter a cara de pau e a persistência, né? Chegar lá, insistir, contar a sua história, porque isso é algo que a gente não consegue ensinar tecnicamente, né? Não é uma planilha de custo, não é um financeiro da empresa, não. É a atitude mesmo. É verdade. E acho que você teve isso muito forte. Não precisa ser fácil, só ser possível. É isso aí. Ô Val, e eu queria saber assim, você é considerada pelo Sebrae uma mulher de sucesso, tanto que a sua história está sendo contada no prêmio. Ao que você atribui o seu sucesso? Que diferenciais você trouxe, né? Você tava me contando antes e lendo a sua história. Você entendeu muito bem quem é o seu público, você entrega no lugar certo pra ele. Conta um pouquinho assim, isso é o que influencia no sucesso da sua empresa? Isso. Então, eu procuro entender a cliente, conversar, fazer um pós-venda, sabe? Apesar de eu não ter uma loja física, é tudo online, mas eu não descarto o olho no olho, a conversa com o cliente, né? Saber se ela, após a compra, se ela colocou, eu peço uma foto pra ver como que ficou, se ela se adaptou bem com o produto, né? E o diferencial, como você falou, é que eu percebi que a maioria das minhas clientes são mulheres que trabalham fora e usam o transporte público. Então, eu pensei, por que não marcar e levar pra elas no ponto de ônibus, no terminal de ônibus? Assim, elas não vêm cansadas do trabalho porque, geralmente, quem trabalha no período, no horário comercial, sai do trabalho às 18 horas e as lojas também trabalham em período comercial e fecham às 18. Então, por que não entregar pra elas num horário diferenciado no terminal de ônibus, né? Pra que elas não tenham que se deslocar até uma loja, né? Ou pagar até um valor mais alto pela entrega por aplicativo. Então, foi uma forma que eu achei de ajudar as mulheres e também expandir o meu negócio. Muito legal. Olha, uma baita sacada. Val, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito bom conversar com você. A gente fica muito feliz de estar ao lado de empreendedores como você. Obrigada. E, apesar de ter uma caminhada ainda recente, a gente deseja todo sucesso pra você e lembre-se que o Sebrae vai estar sempre aqui. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E eu espero você na comunidade de mulheres empreendedoras do Sebrae. É só clicar no link aqui abaixo, fazer a sua inscrição pra receber todos os nossos conteúdos. Até mais. E aí E aí